E aí, galerinha, beleza? Hoje eu tô aqui, andando trocando aqui pra ir pegar o nosso carro da família. Primeiro carro zero. Né, filha? Vamos lá pegar o carro do pai, né? Né? E aí, aí. Tá pra não curar uma mora aí, nem coca, não, né? Eu tô comenta. Tá pra não curar um carro, né? Então, agora eu vou voltar ao meu caminho. O quê? Yeah! Añadie, añadie. Oi, gente, quando estiver chegando lá, a gente vai filmando, pegando o carro. E aí, como eu já estou sem carro, pra ir pegar o carro novo, a gente vai lá pra, a concessionária. Aí eu falei, se não, a gente vai pegar vocês até aí. Estão esperando ele. Estão esperando. Estão esperando pra ir pegar nosso carro. Falou, gente. Aí estamos indo agora pegar nosso carro. Já manda. Aqui. Vou levar a primeira vez, porque no carro que tem lá na agência, não cabe tudo muito. Então, vou levar aqui um carro antigo. Aí depois a gente vem pegar eu. Alô, gente. Depois a gente filma, ela chega na ala. Bora. Vou pegar o carro. Let's go. 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 Como é isso? Como é isso? Como é isso? Como é isso? O que é isso? Isso. Não vou fazer isso. Isso é bem-vindo, papai. Ah? Isso está tudo. Estou lá? Yeah. Agora, eu vou pedir a cobre. A cobre está seco. A cobre está seco. Olha! Aqui está. Beleza, está seco à comer. E aí E aí E aí Oi E aí E aí Chegamos na agência aqui para pegar o nosso pau e as crianças lá brincando no parquinho aqui dentro do letra pequena chata na igreja batame noa noa tamo de rua Não, não, não. 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 Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.